Se alguém bater em minha porta e ver que estou falando sozinho O meu motivo é muito forte pra ficar calado nas horas de dor Pode entrar meu amigo e não repare o meu desabou Aqui está desarrumado só uma lembrança que eu tenho guardado É um par de chinelo que ela deixou Chinelo que eu mesmo calci em seus lindos pés Agora jogados num canto sabe o meu penal Por isso não falo sozinho meu caro amigo Falo com chinelo, pois também já sabe Que ela foi embora pra não mais voltar Chinelo que no passado foi seu agasalho Agora está abandonado igual eu estou E ela usou quanto quis e depois jogou fora Somente agora é o que resta deste grande amor Chinelo que no passado foi seu agasalho Agora está abandonado igual eu estou E ela usou quanto quis e depois jogou fora Somente agora é o que resta deste grande amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL